Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Hugo Gonçalves. Hoje eu vou mostrar como que vocês podem ativar as fontes ausentes dentro do Adobe Illustrator. O Adobe tem um painel onde você consegue ter o suporte das fontes. Aqui no caso eu baixei como exemplo um vetor do Freepeek, mas isso geralmente acontece quando você usa bancos de imagens, independente de quais eles sejam. Aqui está me dizendo que essa fonte Trash Hand, que é onde está selecionado Feliz Natal, ela não está disponível no meu computador, eu preciso baixar essa fonte. Geralmente o Adobe já te dá suporte às fontes que você pode ativar. Essa daqui no caso, eu não consigo ativar ela porque ela não está disponível para ser ativada de forma nativa pelo Illustrator. Então eu preciso aqui ou realizar uma substituição dessa fonte, ou realizar a instalação dessa fonte no sistema. É esse processo que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então pesquisando aqui, eu vou procurar na internet essa fonte chamada Trash Hand. Então eu vou abrir aqui no Google, Fonte Trash Hand Font. Vou entrar aqui nesse primeiro, um site que geralmente disponibiliza essas fontes de forma gratuita. Então eu venho em baixar. Ele já me deu aqui o arquivo zip dessa imagem. Vou abrir em Downloads para que eu possa descompactar esse arquivo. Então eu vou extrair para dentro da pasta Trash Hand. E aqui está o arquivo que eu preciso para colocar dentro do computador. Ela ainda não está instalada, eu preciso colocar esse arquivo dentro da pasta raiz das fontes do computador. Então eu venho em este computador, vou abrir aqui uma nova janela para facilitar o nosso trabalho. Indo aqui no disco local, Windows Fontes, aqui é onde eu tenho todas as fontes instaladas do meu computador. Então eu pego aqui a Trash Hand e arrasto para cá. Pronto, a fonte está instalada. Vamos abrir agora aqui o Illustrator. Fonte ativada com êxito. Podemos fechar. E agora a fonte está funcionando do jeito que eu preciso. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. E obrigado por me acompanhar nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.